Quando que você vai fazer uma livezinha pro seu chat, Paulo? Me esconde aí, Prisa. O Paulo não faz mais live, gente. Ele desistiu, tá? Dessa carreira. Ele tava... A gente tava conversando e aí ele tava falando que ele vai voltar... Ele tava falando que ele vai voltar a trabalhar pra japoneses. Porque ele quer ser um escravo da sociedade japonesa. Para, eu consigo que não... Ele não quer mais trabalhar na internet. Ele falou, não, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu vou arrumar um emprego. E é isso. Agora ele vai arrumar um emprego fora. Não vai mais trabalhar com a internet. Desiste também, Prisa, por favor. Que isso, hein? Eu, hein? Gente, eu não desisto. Porque nenhum emprego no Japão vai me pagar melhor. Aquelas... Gente, melhora! Pai! Pai!